DJ Wagner A mudança de rotina de um homem solteiro Aquela que dividir meus erros e acertos E me lembro ela me atrai Tento fugir, mas não consigo mais Quero sair, mas eu não sou capaz Apesar de tudo ela é a minha paz A mente diz sim, o corpo diz que não Mas tudo se prevalece dentro do meu coração Chorar não é sofrer, amar não é irmão Quem já sofreu de amor já teve uma grande paixão Pra que jurar amor, só da solidão Se na dor de verdade só ela te dá razão Ela é minha criança, trato como rainha Mas a verdade é que ela é o amor da minha vida DJ Wagner O Moral de Aliança E me lembro ela me atrai Tento fugir, mas não consigo mais Quero sair, mas eu não sou capaz Apesar de tudo ela é a minha paz A mente diz sim, o corpo diz que não Mas tudo se prevalece dentro do meu coração Chorar não é sofrer, amar não é irmão Quem já sofreu de amor já teve uma grande paixão Pra que jurar amor, só da solidão Se na dor de verdade só ela me dá razão Ela é minha criança, trato como rainha Mas a verdade é que ela é o amor da minha vida A mente diz sim, o corpo diz que não Mas tudo se prevalece dentro do meu coração Chorar não é sofrer, amar não é irmão Quem já sofreu de amor já teve uma grande paixão Pra que jurar amor, só da solidão Se na dor de verdade só ela me dá razão Ela é minha criança, trato como rainha Mas a verdade é que ela é o amor da minha vida Ela é minha criança, trato como rainha Mas a verdade é que ela é o amor da minha vida E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí